Salve minha rapaziada, como vai vocês? Tranquilão rapaziada? O vídeo de hoje é o seguinte, vou mostrar pra vocês E uma dica também pra vocês como cortar o próprio cabelo, beleza? Pronto rapaziada Toda vez que eu faço a minha linha primária, eu preciso deixar navalhado aqui Então, se vocês fazerem a primeira linha primária, já prepara pro navalhado Passando a máquina de acabamento na região mais baixa Eu uso uma maquininha rapaziada Essa maquina aqui que eu não sei nenhum nome, vou falar a verdade pra vocês Mas é uma maquininha que acredito que vocês já viram na região de vocês Top, maquininha muito top e boa Observa o movimento rapaziada, o movimento da máquina O movimento em C, ou movimento em concha Peça atenção, ó, ó, esse é o movimento Certo? Beleza, observou? Já deixei carequinha aqui rapaziada Ó, nessa região eu vou fazer o meu degradê de baixo pra cima Então, sei, se eu passei a zero, eu tenho que passar a zero alta Consequentemente rapaziada Ó, eu já vou tirar essa marcação Como? Usando Ela um pouco mais baixa Alta Baixa Um pouquinho aqui no meio Como vocês podem observar, ó Já saiu a marcação Beleza? Vou subir o meu degradê É lógico, né rapaziada? Vou subir o degradê Vou passar a um A um baixo Marquei com a um baixa Rapaziada Ó Marquei com a um baixa E eu vou tirar essa marcação aqui, ó Com o pente Especial 0,5 É isso aí Se tu acertou, é isso aí Beleza? E agora? Pente especial 0,5 Qual que é o pente especial 0,5? É o pente vermelho Ou pente vermelho Ou ele é cinza Ou pode ser de outra cor Ou pode ser preto Mas tem que ser o pente 0,5 Ele baixo Com o movimento em C Lembra disso Olha aí Vocês podem observar Tá um pouquinho mais preto aqui, ó Vou de novo Pronto Vou subir agora Estou estruturando o corte, rapaziada Estou estruturando o corte Certo? Agora eu vou subir um pouquinho mais pra cima Então, se sim Qual é o próximo pente? É o 0 É o 1 1,5? Não Por quê? Porque o 1,5 Ele é pra tirar a marcação Tem pessoas que Gostam de usar o 1,5 Mas eu vou usar o pente 2 Por quê? Que é já pra eu tirar Essa marcação preta aqui toda Mais escura E aí Tchau. Depois disso, depois disso rapaziada, usar o Paint 1,5 para nós trabalhar em cima dessa marcação. Não pode ficar essa marcação. Como vocês estão observando, já está ficando até mais claro aqui. Beleza? Se eu passei o Paint 1,5 e não saiu a marcação, 1,5 e baixa, qual é o Paint que eu vou usar? O Paint 1 alta, porque eu ainda não usei o Paint 1 alta. Vamos lá. Agora é importante vocês terem cautela. Se não tiver cautela, vai subir tudo, vai dar uma... Vocês podem observar, rapaziada. Ó, já está tirando. O que eu vou fazer? Vou passar Paint 1 baixo, só para dar uma polida e tirar um pouco mais. E como vocês podem ver, rapaziada, está aí. Do jeito que eu gosto. Ó, sombreadinho. E essa região, Cicinho? Eu vou passar o Paint, que nem vocês iam passar o Paint 2, para baixo, né? Aí eu vou passar o Paint 1,5. É para tirar essa região aqui ó. E aí E aí E aí E aí Ó, já deu um encaixe melhor. Olha aí de perfil. Ó, já deu um encaixe melhor. Tá vendo o cabelo? Olha a diferença desse lado, ó. Certo? Está para fora. Olha, esse já veio do perfil. Toda vez, rapaziada, que vocês pegam um cabelo igual o meu assim, ou mais duro que o meu, mais crespo que o meu, que vocês pegam o sombreado, vai fazendo, vai fazendo e o negócio vai subindo, subindo e vocês não conseguem fazer aquele sombreado bem localizado aqui, para deixar mais preto, mais escurinho. Então, vocês fazem o seguinte, faz até mais ou menos a 2 ou a 1,5 e depois você vem com o Paint ao contrário, que vocês vão tirar todos aqueles fios que estão saindo. Esses fios aqui ó, se vocês virem ao contrário com ele, vocês vão mudar o encaixe do cabelo, certo? Quando o cliente deixar ele enroladinho, ele vai ficar assim ó, encaixadinho, tá vendo ó, torto e encaixadinho. Tchau, tchau.